Olá pessoal bem-vindo esse canal eu me chamo Gilmar e esse aqui é o projeto com fé pela estrada hoje nós vamos estar fazendo a elétrica na Kombi é uma elétrica de baixo custo é uma elétrica fácil de ser feita tá e prática não tem muito o que inventar nela então vou estar mostrando para vocês um passo a passo e alguns detalhezinhos assim ela não vai ser uma uma elétrica definitiva tá essa é uma uma elétrica para quem não vai ficar muito tempo sem rodar com a Kombi porque ela é alimentada pelo alternador da Kombi então ela precisa de que o alternador seja funcionando né para carregar a bateria então ela vai te dar uma autonomia para que você consiga parar é dormir à noite e e com pouco com poucos elétrons dentro de casa então tá é então é isso vou estar mostrando para vocês ó fomos aqui bem no cantinho passamos o conduíte tá passou bem apertadinho ali ela passou bem no cantinho vai ficar embaixo do sofá e nós vamos passar aqui por dentro e vai sair aqui embaixo no banco onde nós vamos instalar a bateria depois e daí saiu aqui atrás a gente vai ligar na bateria seguida eu mostro para vocês também ó vivi bom dia vivi bom dia eu vi aquele que fica me dando uma ajuda aqui né na montagem Música Música Pessoal, assim ó, terminei aqui, é bem simples as conexões ali que a gente fez, que nem eu mostrei para vocês, e o passar o fio, tá? Tem que passar o fio positivo de uma bateria para outra bateria, então abre o furo na lata ali, né, para ficar mais fácil, você chega lá e depois traz até a próxima bateria. E aqui eu vou mostrar para vocês agora, ó, o fio terra, ó, o fio terra eu liguei aqui, na lataria, embaixo do banco. Aqui ficou as conexões, vocês estão vendo aqui, ó, eu liguei, eu já liguei o fio do LED da Kombi, né, que nós tínhamos instalado, e também já liguei o fio do climatizador, que eu não tinha instalado ainda, eu instalei o climatizador, eu vou deixar o cardzinho aqui se você não viu a instalação, né, o vídeo da instalação do climatizador, e eu falo sobre isso. Então, já liguei, já conectei o climatizador agora também na bateria, tá? Também mostrar para vocês aqui, ó, eu coloquei o disjuntor, ó, que liga e desliga a bateria da frente. Por que disso? Quando tiver parado, né, quando tiver parado em algum lugar, tu desliga ela para não roubar a corrente que vem lá de trás, porque senão quando for virar chave tu vai estar sem bateria, certo? Então, deixando assim, tu deixa desligado já, ela não está roubando carga lá da bateria de trás, e aí você pode descarregar ela normal aqui, e quando for dar partida tem a bateria lá de trás, tranquilinha, tá? Então é isso, pessoal, vocês viram? É bem simples de fazer, é barato. Vocês viram que essa bateria aqui também é uma bateria simples de carro, tá? É a bateria de carro, não é a estacionária. Tem muita gente que está usando essa bateria e tem dado um bom resultado e tal, a estacionária está muito cara, os preços subiram demais, então o pessoal está fazendo com essas baterias e está dando certo. Então eu também vou experimentar, vocês viram aqui, é uma bateria de 60 da Moura, então acredito que ela vai me aguentar um pouco aí, porque até a gente não tem muita coisa instalada, tá? Então ela vai me suprir energia, porque é para o LED, para o climatizador um pouquinho, e é só, por enquanto. E carregar alguma coisa que a gente precise, de repente um notebook, quando estiver usando. Ah, e um aparelho que a minha esposa usa para dormir. Então isso aí a gente vai ver como ela vai reagir a isso aí. Daí com o tempo nós passamos para vocês, então como vamos proceder aqui, tá? Bom, pessoal, nós vamos estar instalando também o inversor, o inversor na nossa casinha, porque nós vamos precisar, né, como eu falei, do aparelho que a Mari usa para dormir à noite, então nós precisamos de um inversor. E também para alguma outra coisa que nós venha precisar, certo? Então vou estar mostrando para vocês também como nós instalamos isso aqui, tá? Vou abrir, inclusive vou abrir aqui para vocês, aguenta aí. Bom, pessoal, vocês viram então, eu até fiquei impressionado com o tamanho desse inversor. Eu vi alguém falando alguma coisa a respeito dele, eu comprei e eu vou instalar ele. Eu vou instalar ele então, ó, é bem grande, é bem grande. Aparente, né, diz que é 3 mil, mas ele deve ter alguma perda. Ele não é um inversor de onda pura, né? Ele deve haver uma perda. Então eu vou instalar ele, vamos testá-lo e vamos ver como ele vai reagir então, certo? Acompanha aí. Acompanha aí. Bom, pessoal, é o seguinte, instalei tudo, testei o aparelho, né, que a minha esposa usa para dormir e funcionou tudo certinho. Também aproveitei que tem uma saída USB ali e testei ela e deu certo também. Então eu vou mostrar para vocês como é que ficou agora aqui. Então ficou assim, pessoal, ó. Aqui eu coloquei o disjuntor, né, um disjuntor que é geral para os equipamentos que nós temos aqui e também o disjuntor que liga as duas baterias, né? Que nem eu falei para vocês ali, tá? Eu fixei bem a bateria, aí encostei aqui e ficou bem firme. Fixei também o inversor, né? Isolei com essa madeira que ficou presinha ali atrás também e eu vou mostrar para vocês que eu instalei também aqui um voltímetro. Ó, instalei o voltímetro também, por isso que já anoiteceu, ó, já anoiteceu. Eu não mostrei para vocês ali, nós estávamos na correria aqui e eu não mostrei para vocês então a instalação do voltímetro, tá? Mas então é isso, pessoal. Agradeço vocês que tenham nos acompanhado, que tenham assistido os vídeos. Se gostou, deixa o teu like. Se não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para receber os demais materiais, né, que nós formos postando então na rede, certo? Valeu então, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.